Fala galera, está escutando o som né? Vamos fazer um lugar aí? Vai curtir aqui, esse vídeo, só pelo som, que você vai ver o que a gente vai mostrar já já, já deixa o seu like e curta esse vídeo no último, valeu, bota a vinheta! Fundada em 1974 no Japão, a marca Tama Drones é especialista em desenvolver e fabricar kits para bateria e hardwares. A Tama possui diversas fábricas pelo mundo, mas algumas baterias e hardwares são feitas em locais específicos, como bateria de alto valor são feitas em Centro, no Japão. Enquanto seus hardwares e tambores mais baratos são fabricados exclusivamente em Gangsou, China. A Tama foi responsável pelo desenvolvimento e criação de diversos instrumentos e hardwares durante sua história. Alguns desses instrumentos são Imperial Star, Super Star Classic, Star Classic Maple, Grand Star, Star Rooks, Swing Star, Star Classic, Arnold Exotics, Spartan, Road Pro, Hack Power Tower, Power Glide, Cobra Clutch. Fiquem agora com a Super Star Hyper Drive em Maple, coisa linda gente! Sem delongas, sem delongas, Tama Super Star Hyper Drive em Maple Shell, no acabamento Sugar White, ok? Sem delongas, bumbo 22x18, o tom de 10x6,5, tom de 12x7, então meia polegada de diferença que dá esse visual irado. Mais clean, muito mais ergonômico, sei lá, é diferente, né? E o surdão lá, de 16x14, é um pouco mais curto, pegando a proposta também dos tambores, né? Bumbum, é, grita pra caramba, e uma caixa, o diecast que ela é toda em fumê, a caixa 14x5,5, como o Atra falou, diecast em todas as peças com acabamento fumê. A gente já tocou um pouquinho, vai tocar mais ainda, mas eu quero saber a satisfação, o que o Atra tem que falar, a satisfação de zerar o estoque do Brasil. E aí, cara? Zerou, pô! É, só tinha ela no estoque, todo o Brasil, foi uma busca, eu tava em dúvida entre ela e a Decade. A gente viu muitas, né? Muitas baterias, também tinha... Armory também... Armory, só que a escolha foi mesmo a questão de exclusividade, né? Uma bateria mais exclusiva, a questão de estar sem diecast e tudo, né? Então, questão de durabilidade, é uma bateria que eu busco passar um bom tempo com ela. As canoas inteiriças também, que você falou. Isso, isso, isso. O design, né? Que eu acho muito interessante esse design aqui, muito show de bola. Então é isso, a escolha foi mais voltada a isso, questão de exclusividade, né? Também uma belíssima bateria, né? Vou dar um 360. Não podemos negar. Exatamente, gente. Sonho de criança, né? É verdade. Sonho de criança. Estamos igual um pito no lixo aqui, meu irmão. Estou pegando a gente para falar, mas... Exatamente. Olha aqui, por causa dos LEDs que tem ali do estúdio, mas com LED branco. Olha aqui, o branco é um total. Essa bateria não acompanhou nenhuma ferragem. Tem um kit de ferragem EB800. É, da... Da Mapex, né? Da Armory, né? Da Armory, que a gente agregou aqui, né? Mas o detalhe se vai também. Os clamps aqui, os fast clamps da Tama, né? Que ele vem aqui por baixo, né? A bola vem aqui em cima, mas o haste vem aqui por baixo e sobe no sistema, né? E a questão das escolhas dessas ferragens foi a questão de robustez. Exatamente. Os pões são muito pesados por setores em diecast, né? Então, tinha que ser uma ferragem um pouco mais resistente, né? Algo à altura. A altura, isso. Para ter esse equilíbrio aqui, ó, que vocês podem estar vendo aí, então a gente precisava de uma estante mais robusta, né? Exatamente. A gente também agregou aqui um apel 10,30. 10,30, né? Esse pedestal ainda tem um campo que a gente não montou, né? É, um pedestal mais top aí também, que era mais para segurar o Raiden. É. É, porque esse Raiden tem três quilos e um pouquinho, ou é três quilos, se eu não me engano. Aí a gente colocou aqui esse pedestal como reto, porque não faz sentido a gente ter esse tambor pesado pelo hardware, né? Tudo certinho. Ele pende um pouquinho para frente, se a gente botar o pedestal como girafa, ele ia ficar desleal, sabe? Aí o Atra botou aqui como reto, a gente combinou tudo certinho. Para ver o que ele está, né? E eu vou fazer um saldo-cheque de peça por peça e depois colocar eu e o Atra tocando tudo num kit só, né? Ô Alisson, agrega aqui também o... Para lá. Kickport, né? É, velho. Então, dê uma valorizada na questão do som e também a questão do visual, né? Kickport, branquinho, acompanhando com a batera. Isso aqui é sonho de criança. Segura aqui. Sonho de criança. Toca lá, vai. É, só botar peça por peça. Primeiro bombo, depois a gente vai agregando. Isso aqui é tudo sem microfone, né? Beleza, gente? Tom. Tirar a esterálise. Olha, que brutal. Caixa? Caixa? Se inscreva no canal 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 Então eu acho que com a pele mais grossa Não sou nenhum especialista Mas eu creio que com a pele mais grossa A gente vai estar em busca do som Então pode acabar matando mais Essa característica da bateria Então a bateria para soar Tonalidade, notas Tem tudo isso Só lembrando, coloquei um gel Só um aqui Para o sudo, tá? Para a gente ter esse grave E também um detalhe aí Sempre que vocês compraram uma bateria É bem interessante vocês primeiro utilizarem As peles que vêm Para quando vocês colocarem uma pele melhor Vocês ter essa diferenciação aí Do que é bom, do que não é Se ficou legal Ou se realmente tem que usar a original Se a proposta da empresa Isso Faz sentido para você Isso E a questão também de Qual tipo de som que você quer, né? Acho que tudo isso Influencia bastante, né? Não é só Chegar e tá bom Não Com o tempo você vai encontrando É amorosa Que ia ficar muito mais Dez Isso Isso vai muito da realidade, né? Da realidade de cada um É isso aí, gente Se curtiu esse vídeo Tá bom A gente tá finalizando por aqui CP Music A gente tem um estúdio aqui O Tita cedeu esse espaço Agradeço aí Ao Cicero CP Estúdio aqui Music E agradecer a cada um de vocês Curtam muito esse vídeo Se você tem essa bateria Eu já tô com essa bateria Já gravou com ela Já teve uma experiência com o Tama Né? É uma bateria chinesa? Isso Chinesa Olha, eu não errei Eu vou botar aqui A data de lançamento De quantos anos tem essa marca Eu vou dar uma pesquisada Colocou aqui Aqui embaixo Aqui mesmo Na legenda Ou aqui mesmo no vídeo Marca chinesa Rebentando o Tama Tem muita estrada, né? João Baroni Eloy Casagrande Mike Maeda Toca Com o Tama Aqui A Tama tá vindo Com muito mais força Esse ano Né? Já estão botando lá no Instagram Atualizando Então tem Pelo Mike Portnoy Também que botou Pro Dream Theater Então tá tendo um aquecimento Mais de Tama Quem tá acompanhando o Dream Theater Já tá vendo que o Mike Portnoy Já botou aquele kit monstro Né? Que o kit dele parece ser 4 ou 5 baterias reunidas Pra gravar um novo álbum Do Dream Theater Do Dream Theater Né? É... Então é isso gente Tama tá vindo com toda a força É isso Se curtiu o vídeo Curta Deixa o seu like Compartilha pra alguém Que possa se interessar Por esse conteúdo E deixa o seu comentário aqui O que você achou desse vídeo Dessa batera Desse nosso papo Valeu? Tamo junto É nóis Valeu Atla Valeu É nóis Valeu Atla Valeu Atla Valeu Atla Muito poopt Isso tá bom E deixa o seu like Até a próxima Tervar E noche Tervar Boa